Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olha só vocês também, vocês não vejam. Ah, que coisa mais linda. Olha isso! Primeiro programa com o tema Saúde e Vida do Ano. Segundo do ano, é claro. Mas nesse tema é o nosso primeiríssimo. Então, seja super bem-vinda no nosso programinha de hoje. Olha que espetáculo de meninas! Minhas colegas, minhas amigas, Natasha Menezes e Samei Santos. Queridas, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Natasha, e como é que está lá a escola de dança? Como é que está lá a caminhada com as crianças e tudo? Ah, está fluindo, né? Sempre no aprendizado, né? Cada dia é um dia. Novidades para esse ano, vocês duas. Muitas novidades, né? Muitas coisas boas. Samei, como é que está o trabalho, a vida, tudo bem? Tudo bem. Algumas coisas bem corridas, mas a gente vai caminhando, vai construindo. É legal. Olha, essas meninas prometem aqui nesse tema que você vai gostar muito, saúde e vida. Esse é um tema que a gente vai procurar falar sobre as emoções, sobre a saúde emocional. Nós vamos pautar aqui muitas coisas legais que eu tenho certeza que vai ajudar você, vai acolher você, vai trazer uma visão diferente, vai sempre promover um convite a reflexões muito legais. E eu conto com a ajuda de vocês, viu, para isso. Tudo bem? Olha só. Vai ser tudo de bom. Hoje a gente vai conversar com a Samei e a Natasha sobre mudanças. Complicado às vezes, né? Mudar sempre é diferente para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que conseguem traduzir isso com a certa tranquilidade. Outras já têm muita resistência, já ficam num sofrimento atroz. Então vai sempre... A mudança, ela é sempre um reflexo daquilo que você já tem dentro de você, né? Então eu percebo que hoje a gente quer fazer um convite, Natasha, para que a pessoa faça uma reflexão sobre mudanças como algo que pode ser bem interessante. Se abrir um pouco. Lógico, acho que se permitir ao novo, né? Não ficar talvez cristalizado no familiar, o que já conhece. E abrir a oportunidade de conhecer, né? E de talvez fazer diferente ou fazer melhor sem esse julgamento. Mas deixar fluir mesmo. Isso também. Mudar complicado. É complicado, mas é bom. Então pode ser. Eu acho que encarar, dependendo da forma que se encara a mudança, a gente pode transformar algo que de certa forma é incômodo ou traz medo numa coisa maravilhosa. Eu acho que a experiência de vida também ajuda um pouquinho. E a ideia é realmente hoje é que tanto a gente que está aqui, como o pessoal que está em casa, viva essa reflexão sobre o assunto. Deixa eu pensar sobre mudar, sobre mudanças. Não vai reduzir nada, eu acredito que vai acrescentar, né? Talvez reduza as incertezas, as dúvidas. O medo. O medo. Legal. Olha, com a gente hoje, a chefe Andréa Lopes, porque ela, tudo de bom, né? Fez o último programa, né, chefe? Comigo e agora está fazendo o primeiro. É, fechei e estou abrindo o ano, graças a Deus, né? Olha, tudo de bom. Agora, olha só, chefe. Hoje tem panquecas e brigadeiro de biomassa de banana verde. Conta pra gente como é que é essa receita de hoje. Essa receita é super fácil de biomassa, né? No caso, é da banana verde, tem que ser banana verde. Mas aqui no Rio, como é muito difícil você tirar direto do cacho e ir pra panela, nós conseguimos em algumas lojas de produtos naturais encontrar o pó da biomassa. Foi o que eu trouxe pra apresentar aqui hoje. Que coisa legal. É interessante, tem várias funções. Novidade? Lida com saúde. O tema é... Vai ser interessante, olha. Hoje a cozinha é bem saudável. E complicado? Não, né? Porque a chefe... Super fácil. A chefe Andréa, você vê, olha só, ela é assim... É que eu sempre acho que tudo é fácil. Rapidinha. Muito bom. Então, olha, a gente vai curtir com a chefe. Essa receita é muito legal. Mas também agora eu faço um outro convite pra você. O programa é cheio de convidinhos, né? Cheio de convidinhos, aquela coisa de você estar o tempo todo. É porque o movimento é seu, né? Então, quando eu te peço pra você se unir aqui a todas nós no momento de oração, é o momento seu, né? É o momento seu. Uma vez uma pessoa... Essa semana uma pessoa estava conversando comigo e falava assim, você acha que eu preciso de uma religião? Eu perguntei pra ela, o que você acha? Você precisa de uma religião ou de Deus? Aí ela disse, eu acho que eu preciso de Deus. Eu falei assim, boa ideia. Então é muito interessante quando a gente, às vezes, precisa... Está o tempo todo se aproximando um do outro pra gente tirar algumas conclusões, pensar em algumas coisas, refletir sobre algumas coisas. E esse é o momento em que você é convidado a viver nessa hora de oração, uma conversa, um diálogo com Ele, com Deus, pra você entender que o que você mais precisa é de Deus na sua vida. Porque Ele é o próprio amor. Ele não tem apenas amor, Ele é o próprio amor. É claro que você é que vai escolher, é você que sabe. Mas eu gostaria de orar com você, principalmente porque nesse momento de oração, a gente colhe da Bíblia uma caminhada muito legal. Olha a oração que o salmista fez. O salmista, ele orou assim, no Salmo 119, versículo 37, ele orou assim, Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Ajude-nos, Deus, a que a gente pare de ficar focando no que não vai ser produtivo. Ajude-nos a tirar os nossos olhos das coisas inúteis. De ficar batendo naquela tecla ali do ressentimento, naquela tecla daquela cena ruim. Ajude-nos, Senhor, a que possamos realmente perceber até o que é inútil e que a gente está ali o tempo todo acionando o que é inútil, o que não está valendo a pena, o que não vai acrescentar nada pra nossa vida. Ajude-nos a que possamos definitivamente olhar pro que interessa, a focar no que interessa, a fazer um movimento novo, a fazer um movimento fresco, vivo, suave na vida hoje. Ajude-nos a olhar pra tudo de bom que Tu traçou, planejou pra gente viver. Que hoje seja esse dia, Deus, da gente estar olhando praquilo que vale realmente a pena. que a nossa forma de ver, que reflete o que está dentro de nós, possa estar o tempo todo passando por uma avaliação, uma reflexão, pra gente não encher o nosso coração do que está comprometendo o nosso coração, do ressentimento, do ódio, da raiva, que compromete o nosso coração e altera e dificulta a nossa forma de ver a vida. Desvie os nossos olhos das coisas inúteis, Deus. Ajude-nos nesse propósito. É a nossa oração no nome de Jesus. Se você puder, ao acordar, fazer essa oração, ela é muito, muito, muito boa. acordar assim, não deixa eu perder tempo. Porque, depois que, aí a gente perde tanto tempo, depois a gente fica naquela, naquela história, né? Ah, devia ter amado mais, devia ter perdoado mais, devia ter abraçado mais, devia ter beijado mais, devia ter me sorrido mais. Então, vamos fazer essa oração quando a gente acorda? Deus, desvie os nossos olhos das coisas inúteis, das encrencas, das intrigas, da fofoca, da calúnia. Ajuda a gente a amar mais, a perdoar mais, abraçar mais, sabe? Ajuda a gente a viver a vida que a gente precisa viver. Vamos para o intervalo e voltamos já. Então é isso, de volta com o Espaço Feminino, Chef Andréa Lopes, e você conhece a Chef Andréa, né? Ela é rapidinha, mas não tem problema não, você vai acompanhar o passo a passo aqui da nossa receita, porque hoje é uma receita de biomassa, é isso, Chef? É, é uma receita de biomassa que já foi descoberto há algum tempo atrás, e ela é feita com a banana verde, a biomassa é feita com a banana verde, retirada direto da quem tem, mora no interior, pode retirar. A Natasha tem um monte de... Retirar do pé. A Natasha não mora no interior, é que ela mora num lugar privilegiado. Verdade. Muito cheio. Já retira direto, ela não pode ter nenhum tipo de gás, ar para amadurecer, câmera resfriada, nada, ela tem que ir direto para a panela de pressão, 10 minutos, até ferver, depois tira aquela massa, ela fica bem amarelinha, e você pode congelar, válido por 4 meses, e na geladeira fica tipo um purezinho de batata, e na geladeira você consegue manter uma semana. Olha! Nossa, e é um benefício enorme. Você tem ali... Aqui eu estou aquecendo uma panela, sim, eu vou falar da biomassa, porque aqui no Rio a gente não vai conseguir banana, nós não vamos conseguir. Então esse daqui, só para mostrar para vocês, esse aqui é o pozinho da biomassa, que ela já vende em pó, tá? Certo. E ela você pode utilizar... Aí eu dissolvo, porque a banana fica escura, tá vendo? Eu dissolvi aos poucos, tá vendo? Para que não embole, com um pouquinho de água morna. Agora eu vou preparar o brigadeiro. São duas etapas, brigadeiro e um crepezinho que eu vou fazer. Crepe não, uma panquequinha. Tá? Aqui está aquecida. Então aí a biomassa com a... Com a água... Com a água morna, o pozinho que eu tenho que dissolver, na água morna, Márcia. Certo. Por quê? Porque senão ela fica, como fala, fica embolada, né? E ela tem várias funções, é interessante, ela combate as bactérias ruins do intestino, regularizando o intestino. Segura para mim, Márcia, por favor. Para que tem apresentadora? Para que? Para segurar aqui. Aqui eu vou colocar, e é super natural, não vou utilizar... Aqui você vai colocar água? Ainda não. Aqui eu já coloquei água para dissolver. Ah, tá. Né? Aí aqui eu vou colocar... Não. O leite integral em pó. Você reparou que não leva... Vou misturar aos poucos, tá? Ela não leva... Como é que fala? E fica assim mesmo, no seco? Primeiro você misturou a água morna. Não, depois eu vou botar água, aos poucos. Primeiro os secos, tá? Aqui eu vou utilizar... Com fogo bem baixinho, né? Bem baixinho. Aqui eu vou utilizar açúcar mascavo, mas poderia ser demerara, poderia ser mel, enfim, fica a gosto, tá? O açúcar mascavo também eu vou botar aos poucos. Tá bom? E o cacau. Certo. Tá? Que é o nosso brigadeiro. É interessante, Márcia, eu estava estudando sobre a biomassa, as funções. Aqui eu coloco um pouquinho de água, tá? Ah, tá. E esse aqui você vai usar? Ou não? Vou usar sim. O coelhinho vai usar? Vou. Então vou deixar aqui, tá? Tem que colocar aos poucos justamente para não embolar, né? Você quer que eu te ajude? Quero sim, Márcia. Olha o cheirinho do cacau, né? É. Aí você vai me dizendo. Tá. Bota, não bota. Ele é super fácil, super rápido. Eu não preciso ficar aquele tempo todo como fica o outro brigadeiro, né? Põe, então. Pode pôr. O outro brigadeiro que fica até soltado a panela, enfim. Ah, esse aí não precisa decolar. Não, ele não levou leite condensado, não leva nada disso. Ele é bem natural mesmo. Nossa, mas tá um perfume de cacau. É, né? Ó, o contato da nossa chefe, André Lopes, tá aí no vídeo. Hum, perfuminho de cacau, né? Tem que ir mexendo sempre, assim, pra não... E é super saudável pra criança, enfim. Qualquer coisa, eu vou ter aqui na minha mão. A produção dela, que é o cálcio, sabe? Nos ossos, ela ajuda bastante a combater as bactérias que o nosso corpo não necessita. Olha só a textura, como é que tá? Dá uma olhadinha aqui. É, ela não fica igual a outra, não, tá vendo? Fica tipo um cremezinho. E vai dar pra fazer aquele esquema de soltar, botar na mão, fazer a bolinha? Sim, aí você passa um óleozinho, até o azeite mesmo. O que acontece com a biomassa? Ela não tem sabor, então ela pega o sabor das outras coisas, sabe? Certo. Tudo, ela dá pra engrossar molho, feijão. É interessante. Vou botar um pouquinho mais de cacau, né? Pra ficar mais... Tá. O cacau aí é a gosto. E a água, vai? Só um minutinho, porque o cacau, ele tem gordura, mas tem um pouquinho. Pode botar aqui, Márcia? Pode. Pode. Ó, tá aqui chegando ao ponto, né, André? Eu só quis um pouquinho mais de cacau pra escurecer. Olha, a Samei, ela perguntou o seguinte. Vamos provar? Samei, não fique preocupada. Viu? Já, já. Olha lá, o pessoal da sala. A textura é assim mesmo, tá vendo? Olha, fica tipo uma massa. Não fique preocupada, viu, amiga? Já, já você vai provar. Bota só um pouquinho de água. Vamos. Ela fica tipo... Tá bom, Márcia? Uia, prejudicando a receita da chefe. Se não sair bom, a culpa é da... Não, não. Não tem nada de culpa. O que que acontece? Ela me dá essa... Mas ela não vai soltar. Vai soltar? Solta. Ah, vai. Não se preocupa, não. Interessante, né? É, você engrossa feijão, coloca... Porque eu tô aqui dando uma da amiga lá de casa, né? De repente, ela tá perguntando assim. Pô, será que vai soltar? Solta. Olha, gente. E depois você passa um óleozinho na mão. Na verdade, dá pra fazer até essa massinha assim. Ela de brigadeiro de colher, um pouquinho mole, tá vendo? Aqui é essa massa, ó. Ah, sim. Tá vendo? A massa já tá... É, o cacau tem um cheiro bom, né? Do cacau. Tá vendo aqui, ó? Ficou um cremezinho. Ela não vai soltar da panela igual a outra. Aqui a gente dispensa essa aqui? Pode dispensar. É mais saudável, né, gente? Você vê que não levou um açúcar, assim. Pode usar ele cru também, fazer... Como é que fala? Com adoçante. Fazer só a mistura sem aquecer. Esse aí ficou com gosto, então, de chocolate e... Ficou um gosto de cacau. Olha só, já tá bom. Tá vendo o creme, ó? Vou deixar esfriar agora. Vou colocar aqui na vasilha. Ah, então vai ter que passar por esse processo de esfriar. Aqui a gente vai fazer as bolinhas com esse... É, é o castanho de caju que eu trouxe. Que é bem saudável também, tem uma gordura saudável. Quer uma colher? Vai precisar? Acho que vou. Já ia te dando a outra. É. Aqui esfriou, a gente já consegue modelar. Super fácil, dá pra sem ir pro fogo também, tá, gente? Bom, enfim. Esperando, então? Enquanto espero esfriar. Certo. É outro processo agora. Tá. Eu vou botar essa frigideira pra aquecer. Vou fazer uma panqueca também de... De biomassa. Certo. Tá? Super saudável, ela não vai levar nem manteiga e nem leite, né? Mas eu vou ter que usar os ovos. Vamos lá. Vamos. Aqui, já usamos. Aí eu vou botar umas gotinhas de adjacência de baunilha nem boteia, porque eu amo baunilha, mas não leva não, tá? Ah, tá. Vamos lá. Aqui eu vou acrescentar, no fundo, os ovos. Três ovos. É sempre legal pensar em colocar os líquidos primeiro. Principalmente quando você vai pra um processador. Exatamente. Aí não prejudica a amizade com a hélice. No caso, no fogo... A hélice fica mal que sofre. Sim, aqui eu tô usando também a farinha de... Como é que fala? Aveia. Aveia. Que é bom também pro intestino, além da... A linhaça, uma colher de sopa de linhaça. A linhaça tem a mesma função quase que a clara de ovo. Ele dá textura também, homogenizar. E aqui a biomassa. Mais uma vez, a biomassa entrando aqui. Tá bom? Aqui eu vou acrescentar os poucos, porque eu vou botar um pouquinho de água, se for preciso. Tá bom? Isso aqui é o pozinho. Então, colocou a biomassa. Sim. Sal a gosto. Não dá um saborzinho aqui, né? E um pouquinho de azeite. Certinho. Eu vou vindo pra cá. Vamos lá? Quer que eu te ajude em alguma coisa? Não, por enquanto não. Ah, sim. O que você quer? O liquidificador depois, né, Marcia? Por quê? Ele tem... Tá tudo bem? Não, não sei. Tá tudo bem, né? Ah, é... Ah, você quer que a gente se retirar, né? Uhum. E aqui eu vou deixar num, porque eu vou acrescentar um pouquinho de água. Bem pouquinho. E aí... E aí... Música Música Você não faz essa paredinha aqui? Vamos lá. Você abre lá. Quer que eu abra? Aí, ó. Hum, tá, tá. Mas essa paredinha aí fica cheia de... o que você acha? Não, tá ótimo. Não tem... Não tem problema. Então colocamos... Vou bater mais um pouquinho, tá? Tá, antes de você começar a bater, nós colocamos aí os ovos. Os ovos, a farinha de biomassa de banana verde. Certo. Colocamos a... Aveia. Aveia. A farinha de aveia. É... linhaça. Certo. E o sal que você vai corrigindo. Tá. Isso. E azeite também. Nós colocamos só o cheirinho bom. Vou bater mais um pouquinho e aí finalizamos, tá? Eu vou bater mais um pouquinho e aí finalizamos. Ó. Quer que eu ajude? Aham. Ok. Peguei uma feita. Vamos lá? Não sei quantas vão dar aqui. Não sei se eu coloco um pouquinho de nada. Posso recolher aqui pra gente poder ter espaço? Posso. Ou não, vai usar mais? Não, acho que não. Ó, hoje com a gente a nossa chefe Andréa Lopes. Então a gente tá aqui trabalhando com a biomassa. Você tem aí os contatos no vídeo da chefe Andréa, pra você tirar suas dúvidas. É interessante. O meu respeito e admiração foi uma senhora que descobriu essa biomassa porque ela morava num lugar onde só chegava de barco. Eu lia a história, achei interessante. E o que que ela fez? Ela pegou e não tinha nada pra comer quando ela chegou lá, né? E aí o... Ela falou pro funcionário dela, vai, pega um... Pega um... Uma penca de banana verde. E ele não entendeu porquê. Ela só tinha banana verde pra fazer, né? Aham. É legal que fique homogênea, assim, do mesmo tamanho, tá? E aí é interessante que ela fez uma sopa, pegou as ervas, fez várias sopas. E aí daquela sopa ela cozinhou a banana, jogou e ela sentiu que foi engrossando. E é interessante como ela tinha osteoporose e ela falou que nunca mais sentiu. Aí foi pra estudo, né? Aham. Foram estudar a biomassa da banana verde, que é outra função, completamente diferente da banana que nós temos, da frutose, né? Essa daí já é a receita da panqueca. Essa daqui já é a receita da panqueca. E o receio fica a gosto, né? No caso aqui eu fiz um molhinho de tomate pra... Você pode fazer o molhinho que você quiser. Agora eu vi aqui que você também fez um... Eu fiz um receio, né? Aqui você fez um mixezinho, né? Aqui tem tomate, tem ricota, é isso? Manjericão, ricota, alho. Uau! E aqui é só misturar, é, pra o receio da panqueca. O que você quer fazer? Não sei se eu vou usar não. Vamos ver aquela ali primeiro. Isso aqui, ó. Esse aqui é o recheio? Esse é o recheio. Eu botei alho, azeite no manjericão pra não oxidar, né? Uhum. E aí vou amassar, não vou usar nem tudo. E botei um alho também, tá, gente? Ai, eu adoro essas cores, né? Não, eu adoro. Isso aí a gente coloca num pãozinho, né? Na torrada, fica tudo de bom. Pronto, fechou o assunto. Eu não usei sal, essa ricota aqui ela já tem sal. Você pode fazer com atum, pode fazer... No meu caso aqui eu poderia até usar a biomassa pra dar uma liga nela, só que eu não quero. Entendeu? Eu quero assim. Ah, poxa, mas assim tá tudo de bom. Né? Por causa das cores. Agora, chefe, então a gente vai ter que esperar ali a massa da panqueca... Ah, tá quase pronta já. Ficar ok? É isso? É. Aí já suja o tomatinho, né? Olha esse recheiozinho aqui com ricota, tomatinho, manjericão. Também, né? Meu Deus, tudo de bom. Tem a cartela, chefe Andréia, com o que ela precisa pra fazer. Tanto a massa para a panqueca, quanto o brigadeiro, né? Agora vem a massa pra panqueca? Aham, a primeira massa da panqueca são três ovos, seis colheres de sopa de biomassa em pó. Aí, não esquecendo que vocês acrescentam água, tá? Um pouquinho de água morna pra dar textura e diluir a biomassa. Seis colheres de flocos de aveia, uma colher de sopa de linhaça, que ajuda a dar liga também. Pimenta, azeite, sal a gosto. Certo. Pro recheio manjericão? Pro recheio fica a gosto. Pro recheio manjericão, cottage, tomate, o alho. Pode ser uma ricota também. Pode ser uma ricota. É, no caso. E o molho de tomate eu fiz, são vários processos, eu resolvi fazer o meu molho de tomate. Tá bem saudável, eu já deixei pronto ali. Tá, agora pro brigadeiro? Pro brigadeiro, uma xícara de biomassa já diluído na água morna. Três xícaras de cacau em pó, quatro colheres de leite em pó integral, quatro colheres de açúcar mascavo. A baunilha é a gosto, no caso, eu esqueci, né? Tá? Ai, meu Deus, não tem problema não. Vamos lá, vamos que vamos. Mas não tem problema não, fica bom assim mesmo. Ai, eu tô curiosa pra gente enrolar aquele brigadeiro ali e colocar ele... Mais de brigadeiro, né, Marcia? É, agora tem que ser em fogo baixo, né? Eu tô vendo que você tá usando... Não, eu poderia até ser mais, é porque eu tinha vários processos pra fazer. Aí, ela fica escura, a outra com a banana natural, ela fica mais amarelinha. Tá. Porque a tendência da banana é, como é que se diz, escurecer, né? Sei. Eu, então, a gente, então, vai poder depois fazer o processo de enrolar o brigadeiro... E passar aqui e montar aqui. Tá bom, vamos fazer todo mundo junto. Meninas, vamos meter a mão na massa aqui. Tá bom? Já, já. Vamos sujar a mão. Vamos, vamos sujar a mão. Aqui tá... Aqui tá tranquilo, é só virar. Prontinho, né? Né? Olha só a textura dela, gente, não tem como dar errado. Tá vendo? Ficou perfeito. Eu vou fazer uma só hoje, tá? Porque faz uma... Pois é, faz uma diferença. É, mas quisendo... Eu acho natural pra mim é fazer a banana, mas quando eu for lá nos meus pais, aí eu trago. Aí eu faço em casa, é outra coisa, né? E aí tem que ser exatamente como a gente colocou ali naquela ordem pra poder fazer essa massa, dando essa ligazinha com esse pontozinho bem bacaninha, né? Sim, tem que ter a água morna, no caso você usar em pó, entendeu? Tá entrando no mercado. Essa aqui você vai usar com esse molho e com... Não, eu vou montar, tá? Eu precisava desse processo, eu fiz com muito carinho assim, vou montar. Então tá bom. Você quer montar agora nesse bloco ou quer montar no outro bloco? No outro bloco eu tenho montagem. Aqui é assim. Aí eu tenho... A chefe define como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. Caso é assim, né amiga? Você fica à vontade. É verdade. Então vamos fazer o seguinte, você que tá fazendo aniversário hoje... Você que tá fazendo aniversário hoje vai receber da gente um presente. Tá aí no vídeo uma oração muito legal. Essa oração é a oração que você pode fazer todos os dias de manhã, se você quiser. A oração do salmista no Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos, nos planos que tu traçaste. Felicidades. Então é isso, ó. Já já voltamos com a chefe Andréia. Mas antes a gente vai bater um papo aqui, depois do intervalo com as meninas. A Natasha Menezes e Samei Santos. A gente vai conversar aqui no tema vida, saúde e vida, sobre mudanças. Vai ser muito legal, super relevante essa reflexão. E eu convido você a estar com a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos então conversar no Espaço Feminino de hoje, no tema saúde e vida, sobre mudanças. E os contatos das nossas convidadas vão estar no vídeo durante essa conversa, esse diálogo sobre o assunto, sobre essa pauta. Então, assim, meninas, a gente falou no primeiro bloco, mudar é complicado, muitas vezes é um grande desafio. Mas, Natasha, você trabalha com crianças, com crianças bem especiais. E muitas vezes, os pais, eles enfrentam algo na vida que os surpreende quando eles vivem o nascimento de uma criança com alguma necessidade especial. E eles, enfim, idealizaram um filho e aí, quando percebem que estão diante de uma criança com alguma necessidade especial, eles passam por diversas fases, muitos conflitos, enfim. É preciso, então, viver um momento para perceber que essa mudança, ela é muito interessante, né? E um grande desafio, a mudança que gera na vida desse casal, a vinda desse filho com essa necessidade especial. Queria partir daí, para a gente pensar, porque na vida tem coisas que mudam a nossa história e mudam mesmo. E o que fazer? Verdade. Na verdade, quando você recebe esse bebê, você já tem o ideal de um filho, né? E quando se depara com uma criança que tem uma certa dificuldade, uma deficiência, é difícil esse processo, né? Então, tudo vai mudar. Vai mudar o estilo de vida do casal, vai mudar comportamentos do casal, como lidar com criança também vai mudar. E aí, talvez, perceber isso de uma forma positiva, né? Então, fazer o luto desse filho, que ele não está ali, né? E ver esse filho real, que o filho ideal não existe, né? Às vezes, a gente fica naquela coisa, naquela tristeza, naquela decepção, naquela frustração, naquela dor. E é certo passar por tudo isso. É certo vivenciar isso. Mas permanecer aí e não mudar, e não se abrir para enxergar as outras possibilidades diante da mudança, é que eu acho que é aí que existe o problema. O que vocês pensam sobre isso? É que a gente, eu penso assim, na verdade, a gente ouve, né? Que a gente não pode mudar o passado, né? E sim, hoje, no presente, agora, mudar a sua relação com o passado. Então, o que às vezes acontece, você fica cristalizado no ideal, cristalizado no comportamento, numa forma de relacionar com as pessoas. E quando chega novos desafios, novos momentos de vida, fica de forma diferente, né? E aí, talvez, se permitir a mudança, que acho que aí que é a palavra-chave, né? É, se permitir que é, muitas vezes, um grande entrave. Não é essa vez? É, pegando o gancho do que você estava falando, eu acho que é esse trabalho de ressignificação, né? De dar um novo significado para esse momento diferente. Dar uma, perceber que é uma possibilidade de viver algo diferente. Muitas vezes, pode ser assustador, porque o novo normalmente assusta, mas não é impossível vivenciar coisas que transformem, né? Eu estava pensando, porque eu usei muito essa palavra no final do ano, ressignificação. E, assim, estudando um pouquinho sobre essa palavra, ela passa por uma ideia de você colocar novos filtros, sabe? Para poder, novas lentes, né? Para poder enxergar de uma outra maneira a vida, né? E aí, portanto, dar um outro sentido, dar um outro significado. E eu percebo que, muitas vezes, é difícil. E a gente tem que respeitar a dificuldade do outro quando resiste à mudança. A gente também tem que ter paciência, né? Eu vejo por aí, porque muitas vezes a gente, ah, vamos, já, já, já... Tem um ditado por aí que diz assim, né? A fila andou. Só que a pessoa está ali, só que não. E a gente, às vezes, é tão intolerante, né? A pessoa está ali resistindo a mudar por algumas coisas que ela já passou, que ela não compreende. E a gente quer botar pressa nisso, um ritmo que a gente quer imprimir, mas é nosso. É o que a gente chama de tempo de cada um, né? O meu tempo é diferente do seu tempo, que é diferente do seu tempo. Você falou do trocar lente, me fez lembrar... Eu sempre falo isso, você já trocou seus óculos? Porque, às vezes, até fica difícil para a pessoa que está na situação, está no problema, ou está no processo de mudança, a ter outros olhares. Então, de repente, quando eu falo me permitir, é você entrar, abrir um espaço para o aprendizado e abrir um espaço para a troca com o outro, né? Essa relação, eu, você, eu, um familiar, ajuda você a sair, a lidar melhor com esse processo de mudança, né? E aí, o que eu falo do aprendizado é como se fosse um copo de água, né? Porque se você enche o copo de água, uma gota que vai, vai vazar. E você não suporta a conhecer nada, né? Quando o seu copo de água está meio mediano, você consegue preencher, né? E aí, tendo mais aprendizado, né? Com essa troca, nesse processo de mudança. E o tempo todo está pensando nesse outro aí, com o seu tempo, né, Samir? O tempo todo está respeitando isso. Eu acho que também é um processo de humildade, de quem está passando pela mudança, de entender que não conhece todas as coisas, que não vivenciou todas as coisas, e agora está se deparando com o que é novo. E daquele que está vivendo o outro, passando por esse processo, e entender que, olha, eu posso não estar passando pelo mesmo processo que o outro, mas eu posso passar por outros e precisarei lidar com essas situações de reajuste, né? Sabe, uma coisa que a gente, às vezes, quer imprimir um ritmo nosso na vida do outro, né? E aí, digamos, ah, porque a gente, muitas vezes, porque não quer ver o sofrimento, porque quer solucionar rapidamente a angústia, não ver o quanto que, de repente, aquela hora difícil pode acrescentar também, pode amadurecer também, pode ser apropriada também. E aí, assim, quando existe um luto, né? Um luto mesmo de alguém que esteja vivendo, ou qualquer tipo de luto, né? Que houve uma perda, enfim. E aí a gente quer que o outro assimile aquilo, assim, ó, não pode chorar, você tem que rir, você tem que se divertir, faça isso, faça aquilo. Então, é meio que deixar o outro, assim, pressionado. E isso me preocupa nas relações, sabe? É bom a gente tentar respeitar, né? Deixa, deixa. Como é que você quer viver essa hora? Porque a gente, às vezes, é... Atropela, né? Atropela, né? Subestima até o desejo do outro, diz assim, não, você não sabe, você tem que ir logo. Não, espera aí, eu não tenho que ir logo. Eu sei porque eu quero ficar um pouco mais. Essa coisa da gente querer o tempo todo ser muito rápido nas coisas da vida, sabe? Tudo muito veloz. A gente nem sente a mudança. É o tempo de cada um e a experiência de cada um. Duas pessoas estão no mesmo lugar, na mesma via e sofrem um acidente. A experiência que uma teve no acidente é uma, é dela. A experiência que a outra teve é dela. Mesmo que ambas passem pela mesma situação, a experiência é individual. Então, isso que você falou é muito importante permitir que o outro vivencie o seu processo, né? Isso é... Do jeito dele. Do jeito dele. Do jeito dele. Porque muitas vezes é quietinho, é ali, muitas vezes já é diferente. É como uma mãe de filhos e os filhos vão passando pelas fases assim, não, mas o teu irmão foi adolescente, não foi assim? Aquela coisa de nivelar as pessoas. Todos temos que ser iguais. O que é importante também, além de respeitar o tempo do outro, é passar sempre num processo de avaliação, né? Porque você está vivenciando uma angústia que é normal, que é o meu tempo e eu tenho que respeitar isso. Mas até que ponto essa angústia está trazendo sofrimento para você de uma forma que vai cristalizar aquilo ali? Vai causar uma depressão? Então, acho que o tempo todo está avaliando até... Tudo com equilíbrio. Claro, claro. Vivencia angústia, mas até sempre tendo essa avaliação. É, porque eu acredito que a gente tem que deixar com que as pessoas se expressem, que elas vivenciem o seu próprio tempo, tenham o seu próprio ritmo. Mas isso não significa dizer que a gente tem que abandonar as pessoas, né? E ser indiferente à dor. Porque às vezes a pessoa não está sabendo, não consegue verbalizar alguma coisa. Mas um comportamento, com o comportamento dela, ela está dizendo alguma coisa. Então, é legal esse, como você está falando, analisar isso e enxergar bem direitinho. Agora, assim, já pensando nesse aspecto de cada um passando a mudança do seu jeito, do seu tipo, Por que a gente acha que todo mundo tem que ser igual, né? Todo adolescente tem que ter o mesmo padrão, todo jovem tem que ter o mesmo padrão. Ah, porque esposo tem que ser assim, esposa tem que ser assim, filho tem que ser assim. Todo mundo tem que ser... Tem que ser... Com as funções determinadas, né? Pois é, que mania essa nossa de não querer viver as diferenças, né? As mudanças que as diferenças causam na nossa vida. Dá espaço para a diversidade, né? Eu fico, muitas vezes, preocupada com essa forçação da gente, porque quer viver tudo muito rápido, quer viver tudo muito linear, né? A gente nivela todo mundo. Tem que ser assim, nesse padrão, para tudo correr naquele ritmo que já foi desejado, que já foi esquematizado. E não é assim. Eu acho que a mudança causa isso também na gente, né? Esse impacto com o diferente. Eu acho que, na verdade, ela nos coloca de frente para a realidade. Porque você não consegue ter tudo ali sob controle. A mudança, ela te dá um start, ela diz para você, Olha, as coisas não são exatamente como você pensa. E o fato delas mudarem não significa que elas precisam ser ruins. O fato de não estar ali conforme você organizou, não significa que não pode ser lindo. Que não pode trazer frutos. Que não pode fazer com que você cresça de uma maneira que você nem esperava. É desesperador, aquele que gosta de controlar tudo, vivenciar a mudança. A mudança. Eu fico pensando também o desejo, né? O desejo de mudança. Para onde está indo esse desejo de mudança? Será que o desejo é o que a sociedade diz ou o meu desejo de mudar? E aí eu fico pensando também, assim, a pessoa que está tentando parar de fumar, ele tem que ter o desejo, tentando emagrecer, ele tem que ter o desejo de mudar de estilo de vida, de mudar, talvez, adaptar o ambiente. Então, assim, tem que passar pelo desejo também. Não só que vem a vida, me proporciona isso e eu tenho que mudar. Mas também tem que vir do desejo e da força de vontade. Essa apropriação, né, desse desejo. Porque só de fato a gente vai viver a experiência da mudança se a gente se apropriar também desse desejo. Se ele for meu, né? Se permitir, né? Porque, ah, Samei, eu quero muito que você mude nesse aspecto. Mas não é o teu desejo, é o meu desejo sobre você. Então, enquanto isso não for meu, enquanto não me apropriar disso, às vezes a gente quer realmente fazer muitos planos e aí tem várias, né, ideias. Ah, quero emagrecer, mas eu quero emagrecer. Não, eu não quero emagrecer. Querem que eu emagreça. É uma coisa bem interessante, né? E pensar em se apropriar disso, né? Se a mudança é necessária, se eu tenho que viver isso, ok, vai ser saudável para mim. Eu preciso me apropriar disso? Ele tem que ser meu antes de ser dos outros? Legal pensar isso também, né? Algumas coisas vêm, outras você tem a possibilidade de mudar ou não. Então, assim, com as coisas que vêm, você precisa ter todo um movimento para se adaptar. Mas e os momentos em que você não tem extrema necessidade, você não é obrigado a mudar? Aí passa pelo que você está falando, né? Você sente esse mesmo desejo? Você se sente incumbida pelo social? O que que te motiva? Uma vez eu estava diante de uma situação com uma pessoa muito querida e ela queria muito um determinado cargo. E estava realmente apta para o cargo. E quando a vaga apareceu, ela desistiu. E aí eu questionei, mas você não estava ali esperando, concorrendo, trabalhando para isso acontecer? Estava se preparando para isso acontecer? Ah, mas eu estou aqui no meu lugarzinho, está tão bom, não vou ser desafiada em nada. Está confortável. Eu não vou viver nada diferente, eu quero ficar aqui. Eu não quero viver as exigências do novo momento, os desafios do novo momento, a mudança, né? E depois ela se arrependeu muito de não ter vivido aquilo ali, se arriscado naquilo ali, sabe? Vivido aquele movimento diferente. Esse medo impede muitas vezes de desfrutar de coisas absurdas. Pode ser que mesmo com a mudança você, enfim, enfrente coisas que você não gostaria, que você não esperava. Mas também existe a oportunidade ou a possibilidade de desfrutar de coisas inimagináveis. E que se você não muda... Sair do familiar, né? É, você não escolhe. Isso é muito, muito interessante. Eu acho que hoje esse diálogo aqui, eu acredito que acrescentou alguns aspectos que vão te ajudar. Eu acredito nisso, acredito que você precisa pensar em tudo isso e refletir. A mudança, ela não será contra você. Se você puder imaginar que tudo isso que é preciso ser vivido, pode ser vivido com mais suavidade, com mais tranquilidade, com mais segurança, com mais confiança, equilíbrio. Então pense, cada caso é um caso. Olha, eu tenho uma dica muito legal pra você. Dá uma olhadinha. Está cada vez mais difícil manter a calma? Todo mundo vive dizendo que você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade provoca uma bagunça nas emoções e de quebra ainda reflete na saúde. Mas existem tratamentos e terapias para controlar a ansiedade. Mas sabia que a alimentação também pode ajudar a domar este furacão interno? Conheça nesta dica alguns alimentos campeões para aquietar a mente. Frutas cítricas, como laranja e limão. Estudos comprovam que a vitamina C, presente nas frutas cítricas, diminui a secreção de cortisol, hormônio liberado pela glândula adrenal em resposta aos estresse e à ansiedade e responsável por transmitir a notícia de estresse para todas as partes do corpo. Seu consumo promove o bom funcionamento do sistema nervoso e aumenta a sensação de bem-estar. Outra boa opção é a banana. Um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Pesquisas de Alimentos e Nutrição das Filipinas comprovou que esta fruta ajuda no combate à depressão e alivia os sintomas da ansiedade. Não esqueça que seu corpo será o que você come. Esta é uma dica do Espaço Feminino. Olha a chefe Andréia fechando a panqueca com o recheio muito bom. Aqui o molhinho de tomate que eu preparei. Antes não deu para mostrar porque eu já havia preparado esse molhinho aqui, né? As meninas já estão aí, chefe, para poder... Para me ajudar. Então, aí, de assessoras... Aqui eu vou forrar uma caminha, assim, para colocar a panqueca. Ah, isso. Ah, é um carinho, né? Nyami-nyami. É um carinho. É, eu falo isso que eu faço. Ela é cheia de amor na cozinha dela. As folhinhas de manjericão. Que todo mundo gosta e adora. Que dá sabor. Se eu levar... A gente está curiosa aqui para o nosso brigadeiro também, tá? A gente está aqui muito curiosa. Natasha e a Samê já até higienizaram as mãos. Se vocês quiserem também, pode colocar, tipo, como fala... Vou jogar umas folhinhas, vamos, né, brincar aqui. Adoro isso, né? Então, se quiserem também, vocês podem colocar o molho em cima. A ideia é que esteja embaixo. Que aí você vai cortando, vai pegando super saudável. Não é como dizer que... Então, aqui, já foi finish. Prontinho. E agora a gente vai para o nosso... A parte divertida. A parte divertida, o nosso brigadeiro. Vamos fazer, então. Já estão com as mãos higienizadas. E eu não vou fazer como a biomilãozinha. Vocês vão fazer. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. O mais bonito. No caso, a biomassa, você pode usar azeite. Ele não transfere tanto sabor, tá? Só para esse tipo de brigadeiro, tá? Vou molhar minha mão, só. Estou acostumada. Se quiser, meninas, ó. Pode brincar. Olha a textura da massa, tá vendo? Ó, fazendo, enrolando. Ah, eu gostaria de um... Ah, tá aqui. Passa para aí, Márcia. Esse aqui para aí. Esse para cá? Isso. Passa aqui para não grudar, tá? Pode pegar aqui e mexer assim. Olha isso, gente. Olha a brincadeira. Já que nós estamos no assunto da pauta mudanças, fazendo coisas diferentes. Mudanças é uma coisa assim, nossa, todo dia, né? Tudo de bom. Cada dia é novo. Cada dia único. É? Cacau? Cheiroso demais. Olha isso. E assim nós vamos para o intervalo e voltamos já, já. Olha só os nossos quitutes de hoje. Brigadeiro. Nosso sucesso. E a nossa panqueca, tudo de biomassa. Não é isso, chefe? Tudo de biomassa. E as meninas só aí, ó. Se divertindo. Só aí rolando aqui, ó, gente. Que sucesso. É, tudo de bom nesse espaço feminino. Eu quero muito que vocês voltem, viu, Natasha? Samei. Tá bom. Chefe. Obrigada. Obrigada. Esse nosso, hoje, nosso simples diálogo aqui foi para promover realmente, assim, um entusiasmo para olhar a mudança, não como algo negativo. Todo dia é um dia novo. Mas como brigadeiro. Tá de bom. Tá estressada. Olha, os contatos das nossas convidadas você acompanhou durante a entrevista. Beijo no coração. Faz assim agora, ó. Fica tudo de bom para você. Tchau. Olha só. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paciência. Deus pra mim.